Você foi embora, não deixou o recado Nenhuma mensagem no meu celular Saiu escondido, como um bandido Não é você que vai me derrubar Avisa que eu cheguei, menino Isso é banda vida lá, meu filho Eu estou bem, se quer saber, estou muito bem Se quer saber, eu sem você estou muito bem Você achou que eu ia ser pra sempre sua Mas sua forma só aumenta aqui na rua Várias promessas, vários planos combinados E o que eu não quero é viver do seu passado Você jogou as peças da maneira errada Fim do jogo, cheque mate Eu não vou ficar Esperando por você voltar Amor, não adianta que não vai rolar Eu sabia que iria ser assim o fim do nosso amor Vou procurar alguém melhor que você Que aumente o nível do meu prazer Você acha que dá show Mas no placar não tem gol Romance comigo, no, 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 no Avisa que eu sei, yey Você achou que eu ia ser pra sempre sua Mas sua fama só aumenta aqui na rua Várias promessas, vários planos combinados E o que eu não quero é viver do seu passado Você jogou as peças da maneira errada Fim do jogo, checkmate Eu não vou ficar Esperando por você voltar Amor, não adianta que não vai rolar Eu sabia que iria ser assim o fim do nosso amor Vou procurar alguém melhor que você Que aumente o nível do meu prazer Você achar que dá show, mas no placar não tem gol Romance comigo, no, 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 no Vou procurar alguém melhor que você Que aumente o nível do meu prazer Você achar que dá show, mas no placar não tem gol Romance comigo, no, 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 no Eu não quero que você Que aumente o nível do meu prazer Eu não quero que você Que aumente o nível do meu prazer Que aumente o nível do meu prazer O que é isso?